Este é o Conheça o Seu Exército, o seu tutorial do Exército Brasileiro e hoje nós vamos mostrar como prestar uma continência perfeita. Bom, desde os últimos programas a gente está falando sobre Ordem Unida aqui no Batalhão da Guarda Presidencial. E agora a gente está aqui com o Tenente Lemuel, o Sargento Aquiles e eles vão demonstrar para a gente como é o movimento perfeito de uma continência. Apresentar, Armand! Então, como vocês de casa podem perceber, o movimento perfeito de apresentar a arma deve ser feito de forma enérgica, levando a mão direita à lateral da cabeça com a ponta do dedo indicador, tangenciando a sua cobertura. Os dedos devem estar unidos e estendidos com a palma da mão voltada para o rosto e o braço no prolongamento do antebraço. Além disso, o olhar deve estar voltado para a autoridade. E para desfazer esse movimento, segue o comando de descansar a arma. Descansar a arma. Lemuel, e quando você está ensinando alguém a fazer a continência, a prestar a continência, que é o termo correto, tem algum tipo de erro mais comum? Os erros mais comuns ao prestar a continência é, por exemplo, o militar, quando presta a continência, ele volta a palma da mão para a frente. Ou então, ele quebra o punho, não deixa o punho no prolongamento do antebraço, deixa o punho quebrado. Ou então, até mesmo os dedos não ficam juntos, ficam os dedos separados. Então, estes são os principais erros no movimento de ordem unida de prestar a continência. Perfeito. Obrigada, Lemuel. Obrigada, Aquiles. A gente fica por aqui sobre o movimento da continência. Mas se você quiser saber mais sobre quando é que o militar presta a continência, se o civil pode prestar a continência, o que significa esse símbolo, fica ligado no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho